Jornalista crava, acerto entre Flamengo e Red Bull Bragantino pela contratação de Léo Ortiz 44 milhões de reais nos cofres do Mengão e diretoria tenta mudar a final da Copa do Brasil Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo O canal Flazueiro eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre com um caminhão Carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo O clube de regatas do Flamengo Nosso amor Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se É muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês Eu já começo o vídeo falando do presidente da raça rubro-negra, Anderson Macula Que hoje gravou um vídeo mandando um recado para o Gabigol Abre aspas aqui para Anderson Macula que disse Com a camisa do Flamengo você sempre foi e será mais decisivo do que perdedor Através das redes sociais, o presidente da raça rubro-negra passou ali forças para o Gabigol E pediu para que ele levantasse a cabeça e treinasse mais para espantar essa má fase Está todo mundo apostando que o Gabigol vai conseguir espantar essa má fase E o cara que é rubro-negro de verdade, ele quer que o Gabigol volte a performar bem Porque o Gabigol performando bem, ele ajuda o Flamengo Ele decide jogos para o Flamengo Então acaba que é bom para todo mundo, é bom para o Flamengo, é bom para o jogador É bom para todo mundo que o Gabigol volte logo a jogar bem Essa é a nossa torcida Por falar em voltar a jogar bem, o Flamengo já tem 44 milhões de reais nos cofres Só em venda de jogadores Com a venda agora do Mateuzinho, o Flamengo já vai chegando a 50 milhões de reais Isso porque vendeu o Santos para o Fortaleza Ganhou 16 milhões de reais na venda do Otávio Que saiu do Familiacão para o Porto E agora por 21 milhões de reais também está vendendo o Mateuzinho para o Corinthians Totalizando ali 44 milhões que vão entrar já nos cofres do Mengão Vale lembrar que a meta orçamentária, se não me engano, é 53 milhões Mas tem a situação do Thiago Maia que ainda está indefinida Caso o Flamengo venda o Thiago Maia Praticamente já vai bater essa meta aí de 10 milhões de euros A gente hoje está na casa dos 8 milhões de euros 3 que veio do Otávio 1, quase 2 ali que veio do Santos E 4 vindo do Mateuzinho Então faltam apenas 2 milhões de euros A expectativa é que o Flamengo venda o Thiago Maia De 3 milhões e meio a 4 milhões de euros Ultrapassando inclusive a meta orçamentária para a venda de jogadores Bom, antes de eu falar sobre o Léo Ortiz Deixa eu falar com você sobre a GoCase A GoCase é a maior e melhor loja de personalizados do Brasil Na GoCase você encontra todas essas capinhas aqui Personalizadas para o seu celular Que você pode colocar o seu nome Que você pode colocar o nome do seu namorado Da sua namorada, da sua esposa, do seu marido Enfim E comprando nesse QR Code que está aqui Você, na compra de duas, você ganha mais duas E tem frete grátis para todo o Brasil Lembrando, comprando nesse QR Code Ou no link que está na descrição E no primeiro comentário fixado Ó, mas tem outra parada também na GoCase Que é muito legal Que são essas garrafinhas aqui, ó Térmicas Cara, eu estava com um problema Que eu não estava bebendo água Sério, não bebi água, mano Mó problema Estou bebendo bastante água Porque a água nessa garrafinha fica gelada Não esquenta E para quem gosta de tomar um biricutico O negocinho Também tem os copos que a água também não fica Que o biricutico não fica quente Então, ó Está aqui o QR Code O link é o primeiro da descrição Vai lá GoCase é a melhor loja de personalizados do Brasil Falar agora sobre mudança na Copa do Brasil Porque o Flamengo está tentando aí mudar, né? Fazer uma mudança na Copa do Brasil Qual é a ideia do Flamengo? É mudar a Copa do Brasil para dezembro A final dela Por quê? O calendário vai estar muito apertado Por conta dos jogos da Copa América Serão nove rodadas Presta atenção Nove rodadas do Campeonato Brasileiro Que o Flamengo vai ter pelo menos cinco desfalques Vinha, Arrascaeta, Dela Cruz, Varela e Pulgar Por que eu digo pelo menos? Porque o Flamengo ainda pode ter Algum desfalque de jogador brasileiro Sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior Para a seleção brasileira Então, pelo menos cinco A gente já sabe que vai ter O presidente Edinaldo já disse Que não vai parar o Campeonato Brasileiro Porque não tem data E aí o que acontece? O Flamengo vai precisar se sacrificar ali Durante o Brasileirão E vai precisar usar os jogadores Nesse período Qual é a ideia do Flamengo? Joga a Copa do Brasil para dezembro Até para ter mais tempo de recuperar Quando os jogadores voltarem Ter mais tempo também ali De ajustar o calendário Do Campeonato Brasileiro Inclusive o Flamengo estaria buscando ali Mais aliados Mais clubes aliados ali Interessados nisso Para poder tentar botar a Copa do Brasil Mais para frente Acredito que o Vasco deve fechar com o Flamengo Porque o Vasco tem muito estrangeiro Palmeiras pode ser também que feche com o Flamengo O próprio São Paulo Se contratar o Di Maria Porque parece que o Di Maria vai para o São Paulo Deve fechar também com o Flamengo E os outros times aí O Atlético Paranaense Eu acho também que tem bastante gringo por lá Fecha com o Flamengo aí Vai na CBF E tenta resolver essa questão de data Porque realmente vai ficar muito prejudicado O Flamengo Com esse monte de gente convocada para as seleções E aí fica com esse monte de desfalques E fica bem difícil para o clube Bom, vamos mudar o assunto agora Vamos falar sobre Léo Ortiz Isso porque André Hernan cravou hoje Que o Flamengo chegou a um acordo Com o Red Bull Bragantino Pela compra do Léo Ortiz Flazueiro, o negócio está fechado A informação que eu recebi É que ainda não Mas o André Hernan Ele trouxe a informação Ele não trouxe a informação Do negócio fechado Ele trouxe a informação Do acordo Que Red Bull Bragantino e Flamengo Começaram a falar a mesma língua E já chegaram a um acordo Depois disso, Flazueiro Qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? Trocas de documento Flamengo tem que trocar ali os documentos Com o Red Bull Bragantino Então vai documento para lá Vem documento para cá E as coisas vão acontecendo É um pouquinho chato É um pouquinho complicada Essa segunda parte Mas tem que acontecer Tem que passar E aí depois, é claro O negócio estará fechado Nós estamos atentos Como eu disse Estamos de plantão Assim que esse negócio for fechado A gente vai fazer uma live Para anunciar ele para vocês Por isso que eu digo Que é importante ser inscrito no canal Porque se você é inscrito no canal Fechou o negócio Cara, eu vou trazer informação Para vocês aqui Vou fazer de tudo Para ser o primeiro A trazer informação Abrir uma live De onde eu estiver Para ir mantendo vocês Sempre muito bem informados Mas também sempre com muita responsabilidade Não está fechado Mas Red Bull Bragantino e Flamengo Começam a falar a mesma língua Segundo o André Hernan Já tem um acordo entre as partes E agora Entra na última fase A negociação Tomara que dê certo Tomara que feche O mais rápido possível Se possível ainda hoje Para que a gente consiga aí Ter o Léo Ortiz Até o final desse mês Junto com a gente Até o jogo contra o Fluminense No final do mês Seria importante Já estar com ele Bom Vamos mudar o assunto aqui agora Vamos falar sobre Matias Vinha Porque Matias Vinha Deve não estrear amanhã Havia até uma expectativa De ele estrear e tal Mas ao que me parece O jogador não está 100% Na sua forma física Apesar dele ter ido ali Para o jogo Junto com o grupo No domingo e tal Há uma expectativa ainda Porque agora já está regularizado Já pode Talvez ele fique no banco Ainda não sei Qual vai ser a decisão Que o técnico Tite Vai tomar Com respeito ao jogador Mas A informação que eu tenho A princípio É que não estreia Mas pode mudar Vai que ele vai lá E fica no banco E aí ele entra Pelo menos 10 minutos 15 minutos Pode acontecer Já está recuperado da lesão Já está treinando junto com o grupo Já está treinando com bola Agora é só respeitar Essa última fase Do tratamento De transição E a gente torce muito Para que aconteça Para que ele fique bem Para que ele fique logo Logo 100% Está certo? Bom Para terminar o vídeo O Flamengo se reapresentou Hoje 3 horas da tarde Todo mundo treinando Visando o clássico de amanhã Contra o Visando o clássico de amanhã Contra o Botafogo Importante ganhar do Botafogo amanhã Importantíssimo ganhar do Botafogo amanhã A gente quer uma vitória Quer o Gabigol fazendo gol Quer o time aí bem Quer ganhar sempre Para ficar bem na fita Está certo? Gente Só para terminar Não deixe de ir lá na GoCase Garrafa térmica Capa para celular Tem tudo lá Frete grátis Usando o cupom Flazoeiro O link está aqui na descrição No comentário fixado Essa garrafa aqui é muito boa Vai lá que ela está com 100 reais de desconto Vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Não é inscrito no canal? Se inscreve aí no canal Acione o sino da notificação Deixa o seu like Porque vai ajudar bastante no nosso trabalho Vai ajudar bastante no nosso crescimento E vai ser muito importante para nós Muito obrigado por tudo Valeu galera Tamo junto Vocês já sabem É nóis Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau